Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda em meu canal, quero convidar você a inscrever-se, acionar o sininho das notificações e também assistir o vídeo até o final, deixar o like se gostar, logicamente, se você gostar do vídeo e se você gostar você possa compartilhar este canal também nas suas redes sociais com seus amigos, irmãos da igreja, família, enfim, todos aqueles que amam a palavra de Deus. Você que também já é inscrito, que Deus te abençoe e muito obrigado por acompanhar o meu conteúdo, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da classe dos adultos, dos jovens, perdão, estamos estudando o perigo das tentações. Já estamos hoje na lição de número 12, estamos quase terminando o segundo trimestre de 2022. Esta lição de número 12 será ministrada em sala de aula no dia 19 de junho de 2022. O título da nossa lição é Quando Satanás enche o coração do homem. O texto principal é um pequeno versículo que está em Efésios 4, 27, porém, de uma importância muito grande. Não deis lugar ao diabo. Também é muito importante nós prestarmos atenção no resumo da lição, que diz, Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. Então, não se engane. Deus não tem o culpado por inocente, tá bom? E se qualquer um dos seus servos se deixar levar pelos enganos de Satanás, com certeza, Deus não terá esta pessoa por inocente. O texto bíblico também é muito importante que você leia, pause o vídeo e faça a sua leitura se você ainda não fez, que está no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 11. Efetue a leitura, a história de Ananias e Safira para você se situar na lição, para você entender aquilo que será falado nesta aula. Vamos ver aqui, ter uma visão geral da lição. O primeiro ponto que nós vamos aprender nesta lição é a igreja debaixo do Espírito Santo. O segundo ponto, uma oferta contaminada pela mentira. E o terceiro ponto, nós vamos estar estudando é cuidando ou cuidado com o coração. Então, você moço, moça, talvez também você adulto que esteja assistindo esta aula, vamos aprender juntos a palavra de Deus, porque esta lição ela é muito importante para nós, porque vai falar desta vigilância que nós cristãos precisamos ter com respeito aos ataques, às setas e os enganos de Satanás. Então, vamos lá para o primeiro ponto, a igreja debaixo do Espírito Santo. Então, o contexto aqui da história de Ananias e Safira é o contexto da igreja nos seus primórdios. Então, a igreja ali, em Atos 2, é cheia do Espírito Santo e ali ela ainda está nesta fase de enchimento, né, de efusão do Espírito Santo, Deus está trabalhando e nesse contexto, a mensagem está sendo pregada e nesse contexto surge a história de Ananias e Safira. Então, o subtópico 1 aí, o mover de Deus em Jerusalém. Então, a igreja do primeiro século, ela é, ainda mais aqui, Atos 5, está próximo do Pentecostes, ela está vivendo uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Os crentes estão sendo batizados do Espírito Santo, pessoas estão sendo salvas, tá? Mas essa efusão do Espírito, esse poder do Espírito, não isentava a igreja primitiva de problemas. E isso é uma coisa que nós precisamos frisar bem, né? Existia, sim, um mover do Espírito Santo, porém, existiam problemas. Então, a igreja sempre teve problemas no seu meio, né? A igreja primitiva, ela é uma igreja de se imitar, sim, é uma igreja exemplo, sim, mas eu já ouvi, já até falei no início das minhas pregações, né? Que igreja boa era a igreja primitiva, como se ela não tivesse problemas, mas na verdade ela tem problemas, a igreja primitiva tem problemas, tinha problemas também. Então, mas mesmo em meio a alguns problemas, a igreja em si, ela vivia em união. Se você ler Atos 4 e 2, a Bíblia diz que era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Então, esse segundo ponto agora aí, segundo tópico, a união dos irmãos. Então, a igreja, ela vivia em união. Havia problemas, sim, mas era cheia do Espírito Santo, vivia em união. E as necessidades, aqui isso é importante você notar, porque aqui vai surgir a história de Ananis, a filha da oferta mentirosa. As necessidades dos irmãos eram supridas e a Bíblia diz que não havia, pois, entre eles, necessitado algum. Em cada alma havia temor e sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. E aí nós temos um exemplo no subtópico 3, que é Barnabé. Era um levita, o nome dele era José e nasceu na Ainda de Chipre. Então, o que ele faz? Ele vende a sua herdade e também vai e deposita aos pés dos apóstolos. Então, aqui nós temos um exemplo de como a igreja primitiva vivia no seu primórdio. Tinha problemas? Tinha. Nós vamos ver agora aqui, em Atos 5. Porém, de uma forma geral, ela era cheia do Espírito Santo. As pessoas tinham cuidado, os irmãos viviam em união, tinham cuidado um do outro. Isso é uma bênção. A igreja precisa ser assim. Então, nesse primeiro ponto aí, nós vimos a igreja debaixo do Espírito Santo. Vimos no mover de Deus em Jerusalém, a vida da igreja em união. Então, o exemplo de Barnabé, que representa a maioria da ação da igreja ali no seu início. Então, esse ponto nós vimos sobre isso. Se você tem alguma dúvida antes de passarmos para o próximo ponto, deixe aqui nos comentários que nós vamos interagir com você, responder a sua pergunta, aprender juntos para a glória de Deus. Então, vamos para o ponto 2. Uma oferta contaminada pela mentira. Então, aqui nós vamos começar a ver a história realmente de Ananias Safira. Subtópico 1. O conluio entre um casal. Então, nós vimos aqui, se você pegar a sua Bíblia e ler Atos capítulo 5, versículo 1 e 2, se você quiser ler na própria revista, tem aí, né? Mas um certo varão, note que o mas é uma conjunção adversativa, né? Mostrando que é o contrário daquilo que aconteceu antes. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Levou uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Então, Ananias e Safira, eles entraram em acordo e disseram, vamos vender a propriedade e vamos dizer, você diz, né? Concorda comigo, que nós vendemos por tanto, por tanto, por tanto. E aí vai ficar tudo bem. O que eles esqueceram é que Deus, ele é onisciente. E que ele conhece o coração do ser humano. E aí, deu problema, né? Nós vamos ver até o final da aula. Subtópico 2, a mentira narrada e confirmada. Então, o que eles pensaram? Fizeram um acordo, pensaram que eles passariam bem aos olhos dos irmãos, fazendo uma doação financeira robusta, né? Então, eles pensaram assim, nós vamos atrair os olhares, os olhares da igreja. Eles vão dizer, olha a oferta de Ananias, olha a oferta de Safira. Então, não há aqui só a mentira, mas há algo envolvido por trás, né? Então, eles deixaram Satanás encher o coração deles, né? Influenciar o coração deles. E aí nós vemos o julgamento de Deus no subtópico 3. E, a princípio, né? A princípio, Deus matou os dois. E, a princípio, parece que Deus tratou o casal de uma forma assim... Não havia necessidade para tanto. Mas nós não podemos esquecer que Deus não comete erros. Deus não comete erros. Ele está sempre certo. Deus é sempre correto. Deus está sempre com a razão. Deus está sempre agindo de maneira justa. E isso nós não podemos esquecer, né? Então, diz aí, no finalzinho desse ponto, na sua revista, apesar de Satanás ter enchido o coração de Ananias e Safira com engano e mentira, Deus não os considerou inocentes, pois foram eles que deram cabo à mentira. E isso aqui eu quero fazer uma observação, que é muito importante para a classe dos jovens, principalmente, que Satanás, ele, na verdade, ele influencia o jovem a errar. A jovem a errar, o irmão, a irmã. Mas quem erra é quem cede à tentação. Satanás não vai forçar você a errar. Não vai forçar você a pecar. Ele vai influenciar. Ele vai encher o coração, digamos assim como diz a lição. Porém, quem vai praticar o ato é você. Sou eu. Se nós cedermos à tentação. Ok? Então, segundo ponto, uma oferta contaminada pela mentira. Foi contaminada por Satanás. Contaminada pela mentira. Já vimos aí que o casal entrou em conluio, em união, em acordo para pecar contra Deus. Isso é horrível diante de Deus, mas foi o que aconteceu, infelizmente. Então, vamos para o ponto 3, mas antes, se você tem algum comentário, pode deixar aqui os comentários, que nós vamos interagir com você. Ponto 3, cuidado com o coração. Em Efésios, no livro de Provérbios 4 e 23, vamos ler aqui Provérbios 4 e 23, há um texto muito importante sobre isso. É um alerta que o sábio vai trazer. Provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E esse texto não é só para você, jovem. A classe dos jovens, a aula dos jovens, mas esse texto é para todo cristão. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, subtópico 1, Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. Eles deixaram, eles não guardaram o coração, e deixaram Satanás encher o coração deles. Deus provê o sustento. Nossa contribuição precisa ser feita com alegria, segundo aos Coríntios 9 e 7, de acordo com nossos recursos, 1 Coríntios 16 e 2, e não precisamos ficar preocupados. Por quê? Porque Deus dá tanto o pão como a semente. Então, nós não precisamos estar preocupados com as nossas necessidades. Você jovem, talvez está procurando um emprego, precisa de um emprego para pagar a faculdade, confie em Deus, porque Deus sabe aquilo que você precisa e Ele é suficiente para suprir as suas necessidades. E para encerrar aí, um ponto 3, subtópico 3, corações fraudulentos. Então, os dois, Ananias e Safira, os dois eram culpados. Porém, o pecado partiu de Ananias e Safira concordou. E aqui nós tiramos uma lição muito importante, não só para os jovens, mas para todo cristão. Se você ver o seu amigo incorrer em erro, converse com ele. tenta tirar ele de ideia, um linguajar bem comum, para ele não pecar, para ele não cometer aquele erro. Porém, se ele não te ouvir, deixe ele fazer sozinho. Não entre nos pecados alheios, não contribua para os pecados alheios. Por quê? Porque você vai sofrer a penalidade de Deus, talvez não do jeito de Ananias e Safira, porque Deus tem várias maneiras de trabalhar. Porém, todo pecado tem a sua consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ok? Então, encerramos aqui com esta advertência. Cuidado com o coração. Tome cuidado com o coração. E eu quero encerrar esta aula fazendo um convite para você. Estar aqui comigo, na próxima semana, para a lição de número 13, a última lição. Deus provê o escape. Nós vamos estar aqui juntos aprendendo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Fique com Deus e até a próxima aula.